Primeiro, aqui ó, plantaçãozinha de escarola, essa daqui tá no ponto para colher, tá vendo? Só que umas nem tanto, é meio ó, essa menor ainda, é meio comum na ponta que a gente tá dos canteiros Aqui ó, umas ficam menor e outras maior, tá vendo? Ó essa daqui ó, por quê? Porque às vezes você rega mais no meio, se você for ver aqui ó, nos canteiros, o meio, tá nítido a visão que tá maior as escarolas Por quê? Porque molha mais, molha mais no meio, os cantos molham menos, ele demora mais para vir Fica aí uma dica para a plantação de escarola, você sabe quanto tempo demora para você plantar escarola em muda e colher? Em média aqui para nós, 30 dias, 35 dias ó, tô no meio do canteiro, tá vendo como tão grande? As pontas ficam um pouco menor, fica a dica aí ó, quando for aguar, aqui os meninos molham tudo na mangueira No vizinho aqui do lado, plantação de alface crespa abrida, a mesma coisa ó Olha o tamanhinho, aí você dá uns passos para o meio do canteiro, olha o tamanho que tá no meio do canteiro As vezes também, um pouco da adubação, o meio, a terra tá mais forte, nas pontas nem tanto Mas a maioria das vezes é por conta da rega As pontas ó, você vê daqui lá, vou até andar, tá vendo? As pontas, o alface tá pequenininho, no meio, a alface tá grande E assim vai pela roça todinha aqui Aqui quem chegou do meu lado, Zé Paulo, bom dia Zé Paulo Zé Paulo, tô falando com o pessoal aqui por conta da rega Por exemplo, olha o tamanhinho desse alface e o meio tá grande Por que isso aí? É, então esses alfaces aqui que tá assim, um mais pequeno que o outro As vezes é porque aqui não pega água, aqui na ponta, né? Aí lá pega mais direito aí É, foi o que eu tava meio comentando com o pessoal A mesma coisa da escarola também, né? Isso, a mesma coisa E assim vai na roça toda, né Zé Paulo? Mesmo se você regar no aspressor, tem uns lugares que pegam mais, uns que pegam menos É, que nem em umas pontas assim, as vezes não pega Boa, Zé Paulo tá sempre com nós aqui Zé Paulo, você trabalha vendendo verdura lá no SEASA de São José dos Campos, né? Quer dar um abraço pro pessoal lá Tem um cara lá, um cara lá chamado Marcel Marcel carregador, ele sempre assiste aí Marcel? Um abraço aí pra ele Aê Marcel, ó, um abraço pra você aí Marcel Tamo junto aqui, ó Essa daqui é a roça do Zé Paulo, do Alexandre e dos meninos tudo aí, ó Tamo junto Ali os meninos colhendo uma cebolinha E aqui, ó, as mudinhas e alface Aqui, a gente sempre costuma plantar alface da qualidade crespa brida Tem o semente dela pra vocês Se interessou, quer testar aí na sua roça pra ver se chega com a qualidade melhor Tem um alface diferenciado pra vender pros seus clientes aí Chama na descrição do vídeo Tem o semente pra mandar pra vocês aí pra qualquer lugar do Brasil, hein? Não se esqueça Se tem o muda também de cebolinha Vamos falar um pouco com os meninos aqui, bom dia Bom dia Ó, sempre a dupla de trabalho Não, não que os meninos não trabalhem também, né? A gente pega mal pra todo mundo e tal Vamos lá Alexandre Uma cebolinha um pouquinho maior que o normal, ou não? Na grande, né? Na grande, né? Quanto tempo, Alexandre, que você plantou essa cebolinha aqui Pra ela estar esse tamanho bonito aí Aproximadamente uns 80 dias 80 dias, né? Ó, aqui, ó Não tem cebolinha queimada, não Uma ou outra tem uma manchinha aqui que é meio comum, né? Mas, ó Tá bonita a plantação de cebolinha, Ronaldo? Tá bonita Tá bonita Ronaldo Você que tá sempre tendo cuidado aqui com a cebolinha O que que você passa, assim Por exemplo, pra combater o mato na cebolinha? Vamos lá Normalmente eu dou meu fomezinho, né? E o... O outro lá, né? O pacapim, né? Pacapim, que é o... Pacapim, qual é, Alexandre? Pacapim é o Select Select, aí, ó É bom sempre falar com os caras que entendem, né? Ronaldão, então aqui o senhor usou o flumezinho e o Select Isso Qual dosagem você usa numa bomba? Ó, o flumezinho é 5ml pra baixo, né? De 5ml pra baixo E o Select? É, faixa de 30, né? 30 O flumezinho combate as ervas do aninho mato E o Select, o que, Ronaldo? Capim, né? O capim Tá precisando aí de um mata-mata Mata-capim na sua roça aí Eu tenho também Tem o Select Tem o flumezinho Chama na descrição do vídeo Dá negócio pra vocês aí Que eu mando Aonde vocês precisarem Pra ter, ó Aqui, ó Eu gosto de mostrar Uma cebolinha Com essa qualidade, ó Bonita, né? Bonita, ó Aqui, ó Ela colhida E limpinha Daqui a pouco os meninos vêm Amarra Faz o maço E vende Lá pro Cerragem de São José É isso, Alexandre? Isso Boa Vai pra lá hoje ainda É, madrugada 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 é de segunda-feira Aí, ó Daqui a pouco Tá chegando Pra vocês aí De São José Qualidade Na cebolinha Vamos lá Aqui O Marcel Marcel, né? Mandou Mandei Mandei um abraço pro Marcel Vou mandar de novo E ele mandou um áudio aqui pra nós Vamos ouvir esse áudio aí Se o Alexandre achar, claro É, muito contato O homem é Olha aí Bora lá Mandei um abraço pro cara Lá do Piauí Agora outra coisa Do arredado com o Marco Ele marcou Mandei um abraço pro cara Lá do Piauí Lá Lá do Ceará Tal de tipo Ele não manda um abraço pra mim Se ele não mandar um abraço pra mim Pode dizer pra ele Que eu vou parar de seguir Ele não vai seguir mais não Não dá um abraço pra ele Que eu Deu um monte de like Tô com o dedo aqui Até gostando Tanto da like Da joinha Não sei o que Não chegou nenhum abraço ainda Eu vou deixar de seguir Ah não Agora calma 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 Ô Marcelzão Depois dessa Eu tenho até que aparecer aqui Dando um abraço pra você Que só ouviu minha voz Um abraço pra você Tamo junto aí Sempre que puder Vou mandar um abraço pra você E pra todo mundo aí De São José dos Campos Os meninos aqui Tô sempre por aqui Tô sempre por aqui Que nem ele falou Manda um abraço pro Piauí Manda um abraço pra Minas Gerais Manda um abraço pra ele Pô Marcel Tamo junto Obrigado pelo like Obrigado por seguir o nosso canal Segue lá também Nossa página No Facebook Também Tá bom Um abraço pra você Um abraço também Você comentou no áudio O Tico do Piauí Tico Muito parceirão nosso lá também Um abraço pra todo mundo Do Piauí De Minas Gerais Desse Brasilzão Todo nosso aí Tá bom Valeu Marcel Tamo junto Ó Quando eu falo pra vocês Que a cebolinha é boa É boa Vou mostrar pra os meninos aqui Colhendo Um Fecho Como é que vocês chamam Massa isso daí? Massa Massa Um massa Vamos ver quantas Ele vai tirar pra jogar fora Aqui ó Alexandre tirou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Esse é o respinho que estava Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Aí ó Tirou Dezesseis folhinhas ali Dessas dezesseis Provavelmente Metade É as Amarelinhas que já estão secas Que ele tira a fola O resto Tudo Reaproveitável Então Pra você chegar num maço grande Precisa colher quantas Aí Alexandre Oito Pé Mais ou menos Aí ó Oito Pé Se a cebolinha é ruim Cole bem mais né Sim Se a cebolinha é ruim Fica suja Meu Você Tira um maço inteiro Fica com a metade dele né Isso É Não Cebolinha Não é tão simples e fácil assim De cultivar E também de colher Porque É sempre assim né Tem um trabalhinho na roça Assim Você fala assim Ah meu Puta tem que plantar Não sei o que Mas colher também dá trabalho Dá trabalho Os meninos Colhem aqui Limpa Amarra Depois leva pra lavar né Aí ó Leva pra lavar E depois Empacota Então Às vezes tem gente que fala assim Pô Marco O maço Da cebolinha tá caro Que não sei o que Tá caro nada Se fosse Vender pelo preço mesmo né Alexandre Tinha que vender bem mais caro Porque dá um trabalho da bexiga E olha o solzão que tá No que Dez horas da manhã hoje Aí ó Dez horas da manhã Um solão desse Gente Bom trabalho então Mais uma vez Obrigado por me receber aqui É sempre um prazer Estar junto com vocês aí Tamo junto Aí ó Aqui É gostoso viver Ei rapaz Atrás aqui tem Alface Ali no fundo Ali tem um cultivar novo Na horta dos meninos aqui Que é o quiabo Não é comum Plantar quiabo aqui De resto ó Bastante cebola Eles plantaram aqui Bastante mesmo Amém 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 Amém